Oi, eu sou o Jefferson Cardia Simões, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos pesquisadores do Programa Antártico Brasileiro. Iberia é a maior expedição científica do Brasil ao interior da Antártica. Quando falamos interior da Antártica, é lá dentro do continente, a mais de 2 mil quilômetros ao sul da Estação Antártica Comandante Ferraz. Isso é no interior do manto de gelo da Antártica, num deserto polar, onde a temperatura, mesmo no verão, cai abaixo de menos 25 graus. A sensação térmica, que é a mais importante, chega a cair a menos 40 graus centígrados. Nós temos que trabalhar constantemente no limite de sobrevivência, cuidarmos para congelamento, hipotermia ou mesmo desidratação. Nós fazemos isso porque a Antártica é o lugar do mundo que preserva os melhores registros das mudanças do clima do passado e também da química da atmosfera. O principal, na verdade, da missão foi a instalação do módulo Criosfera 2, um módulo automatizado, sustentável, porque usa só energia solar e eólica, para funcionar 365 dias do ano, 24 horas. Instalamos um medidor de dióxido de carbono, o CO2, o principal gás de efeito estufa. Assim, nós vamos ter informações independentes do Brasil sendo fornecidas. Isso tudo, todos esses estudos são realizados para nós entendermos o papel da Antártica no sistema do clima, principalmente do Atlântico Sul e da América do Sul. Que o Tratado da Antártica, o regime jurídico que decide o futuro de 7% do planeta Terra, exige a pesquisa científica constante. O que é isso?